É muito legal quando a gente consegue chamar um grupo, né, que tem um nome, cujo nome não é um nome, né? Eu adoro essa criatividade, essa metalinguística da galera. Então, grupo No Name. O que eu digo de novo? Grupo No Name. Com apresentação de dança de estilo K-pop, música coreana, da cantora C.L., cujo título é MTBD. Vai lá, galera. Vamos divertir todo mundo. MTBD. Beijo! Petras ab bats! Me überzeugaram com o знamento com o touro de aplicação. Beijo! E aí T simplified T Songs T Laurir Me Us Tiram T t T Von T Eu tô muito bem Luiz Eu tenho uma merda Não você já te envia Tei queimas onde behavioral Vou senão Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.